Nós estamos iniciando mais uma série de aulas do assunto empacotamento de software no Debian e agora nós vamos ver como utilizar o Docker como auxiliar no empacotamento. Nós vamos ver o que é o Docker e os seus principais comandos e como ele pode ser utilizado de uma forma básica no empacotamento. Inicialmente nós temos que entender o que é o Docker. O Docker é uma tecnologia de containers que foi criada pela empresa Docker Incorporation. O container, falando assim de uma forma bem simples, ele é um elemento de isolamento utilizado dentro do sistema operacional para se executar a imagem de um outro sistema operacional. Nós vamos entender isso melhor um pouco à frente. Bom, apesar de ser criado e gerido por uma empresa, o Docker tem uma grande comunidade open source que está envolvida no seu projeto. Ele trabalha entre o kernel do sistema operacional e as aplicações. Ele é um serviço extremamente leve. Então, a ideia é você estar sendo gerido pelo sistema operacional e depois que você passa o sistema operacional, você tem um container e lá dentro você executa quase que isoladamente, não totalmente, mas quase que isoladamente alguma coisa. O Docker, isso tem que ser bem entendido, ele não é máquina virtual. Ele provê virtualização apenas de software. Uma máquina virtual convencional, ela provê a virtualização do hardware e do software, fazendo perfeito isolamento de memória, etc. O Docker é um pouco mais simples. Ele trabalha só na área de sistema operacional. Para quem está acostumado a trabalhar com jaula para empacotamento, por exemplo, o Docker é como se você pegasse uma jaula e transformasse ela em um processo e a partir disso você pudesse trabalhar dentro dela. O site oficial do Docker é esse que está aqui. Quem quiser pode dar uma olhada lá para ler sobre algumas curiosidades. Agora nós temos que entender o conceito de imagem e container. O Docker trabalha com imagens, containers e pode trabalhar também com volumes, mas volumes não nos interessa. Nós vamos ver apenas imagens e containers. Então o Docker trabalha com esse conceito desses dois elementos. A imagem é quando você tem, que nem em forense, para quem conhece, um determinado arquivo que lá dentro tem um sistema operacional. E o container, ele executa uma imagem. Então quando você pega uma imagem e coloca no ar com o Docker, você tem um container. É basicamente isso. Então cada container contém a imagem de um sistema operacional e pode ser executado pelo sistema operacional existente na máquina. Não precisa ser o mesmo sistema operacional. Por exemplo, você pode ter a sua máquina real rodando Debian e um container rodando OpenSUSE ou Red Hat, por exemplo. Ou um outro Debian. Um Debian muito antigo, um Debian mais novo, alguma coisa assim. Uma das grandes vantagens do Docker é a possibilidade de criar imagens que podem ser compartilhadas entre máquinas e pessoas. Então eu posso criar uma imagem, exportar, enviar para alguém e esse alguém usar na sua máquina, criando um novo container em cima dessa imagem que eu criei. Existe um serviço chamado Docker Hub. Ele é um serviço oficial da Docker Incorporation, que ele é similar ao GitHub. E para que ele serve? Ele permite que você possa disponibilizar imagens que você fez. Então outras pessoas podem usar as suas imagens. Esse serviço está nesse endereço mostrado no final do slide. Eu vou mostrar aqui rapidamente. Então está aqui o Docker Hub. Aqui nesse site nós temos diversas imagens prontas. Se eu colocar aqui, por exemplo, Debian, vão aparecer aqui várias imagens ligadas a Debian, em vários repositórios. O problema dessa disponibilização de imagens é que você, pegando a imagem que alguém fez, você não sabe o quanto pode confiar nisso, porque você não sabe o que a pessoa colocou dentro dessa imagem. Ela pode ter colocado, por exemplo, um backdoor, uma armadilha digital, alguma coisa assim. Agora, há imagens oficiais, que são as imagens chanceladas pela Docker Incorporation. No caso do Debian, existe o repositório oficial, que é mantido por dois DDs voluntários. Um deles, inclusive, é a FTP Master, que é o POU. Então, o endereço é esse daqui, que é justamente essa primeira que aparece aqui em cima, essa Debian. Se a gente entrar nela, você vai ver aqui, Docker, Oficial e Images. Então, são imagens oficiais providas pelo Docker mesmo. E tem várias imagens de Debian aqui dentro, depois eu vou falar disso. E quem mantém, como eu já falei, são esses dois DDs aqui. Bom, a gente pode, então, utilizar essas imagens sem ter que fazer uma. Isso facilita a nossa vida. Você precisa de algum tipo de Debian, você vai ter lá as imagens. Inclusive, é interessante que eles falam lá que se você precisar de um Debian mais antigo do que eles disponibilizam aqui, ele disponibiliza hoje em dia o Buster, o Bruceye, o Jesse e o Stretch, além do Unstable. Se você precisar de uma mais antiga, eles recomendam um outro repositório, que é o End of Life, o EOL. Deixa eu procurar ele aqui. Está aqui. Então, esse EOL, se a gente voltar no tempo aqui, nós temos aqui Debian, que é o Oficial, o Ubuntu, e aí nós temos o EOL aqui. Então, aqui nós temos imagens de Jesse, de Weezy, Squeeze, Lene, Etch, Sarge, Wood e, finalmente, Potato. Então, o Potato, que é de agosto de 2000, está disponível aqui. Se você quiser ver como é que funcionava um Potato, você pode usar essa imagem. Bom, essa figura, ela mostra o resumo de como funciona esse negócio de imagem em container. Você tem uma imagem A, inicializa o docker em cima dessa imagem A, é criado um container. E você pode ter, inclusive, dois containers rodando ao mesmo tempo, fazendo coisas diferentes, usando a mesma imagem. Porque a imagem, ela é uma cópia, vamos dizer assim, o container usa uma cópia da imagem. Então, o que você faz nesse container, não é gravado dentro dessa imagem. Você pode até gravar em outra imagem. Mas ele, tudo que você alterar aqui dentro, não é automaticamente gravado nessa imagem. Então, se você inicializar um segundo container, vai ser a mesma imagem que inicializou esse primeiro container. Bom, vamos aos principais comandos. Primeiro, para instalar o docker, basta fazer a ptget install docker.io. e ele vai estar instalado, pronto para ser utilizado. Se você quiser buscar uma determinada imagem, lá no docker hub, você vai usar o comando docker pool. O docker pool sempre vai buscar no docker hub. E você pode, inclusive, atribuir uma tag. Eu vou mostrar o que é isso, então. Se a gente entrar aqui no docker hub, vamos voltar ao repositório oficial, Debian. Vocês vão ver que ele fala aqui docker pool Debian. Esse comando, vou copiar e vou executar, ele já vai baixar uma imagem Debian para o seu computador. Então, eu vou fazer aqui docker pool Debian. Ele vai fazer o download da imagem que está compactada, inclusive, vai descompactar, e você vai ter a imagem pronta para uso. Eu vou cortar o vídeo aqui, assim que estiver tudo pronto, eu volto. Então, está aqui. A imagem foi buscada, foi descompactada, e agora ela está disponível. Aqui nós temos a imagem que nós buscamos, e o nome disso que vem depois aqui é tag. Então, a tag que foi usada é latest. A última, né? Sempre que você não disser qual é a tag, o default é buscar latest. Mas, a gente pode buscar outras tags. Então, se a gente olhar aqui, descer um pouco, a gente vai ver que aqui nós temos várias tags. Então, nós temos tags tipo bullseye, ou bullseye de 10 de 2019, bullseye backports, bullseye slim, que é uma imagem diminuída. Tem que ter muito cuidado com as imagens slims, porque elas são bem pequenas, são boas para fazer download, mas tem várias coisas lá dentro que foram removidas à mão, porque não daria o sistema de empacotamento do Debian, por exemplo, instala documentação, documentação, e isso ocupa espaço, sempre vai instalar documentação, para se fazer o slim, você vai dentro da imagem que você instalou, a imagem padrão, e remove na mão algumas coisas. Então, pode ser que determinadas coisas não funcionem. O sistema de empacotamento mesmo, fica terrível dentro de uma imagem dessa slim. Poucas coisas funcionam, e você vai ter que ficar sanando algumas dependências, alguns bugzinhos na mão. Não vale a pena, então, usar uma slim para empacotamento, vale para outras coisas. Nós temos aqui, por exemplo, buster e suas variantes, você pode chamar como tag debian2.buster, ou debian2.buster-2019-10-14, ou debian2.10.1, ou debian2.10, ou debian2.latest, por exemplo. E assim vai, tem todas essas aqui. você pode escolher o que você quer. Por exemplo, vamos pegar uma imagem testing-slim, para a gente ver como é que fica. A gente vai fazer aqui o dockerpool-debian2. testing-slim. É uma imagem menor, porque ela é slim, ela vai vir um pouco mais rápido do que a anterior. Pode ver que a anterior compactada, para quem lembra, tinha em torno de 50 megas, e essa daqui tem 27, mais ou menos. já está descompactando, e temos a imagem com a tag testing-slim. Bom, se a gente fizer um docker-images, ou um docker-image-ls, nós vamos ver as imagens que nós temos. Eu já tinha algumas imagens, eu já tinha, se não me engano, quatro imagens. Então, docker-images, nós temos as quatro que eu já tinha, são essas daqui, são de nove dias atrás, e mais as duas que eu baixei agora, que são de quatro dias atrás, elas estavam no repositório já há quatro dias, que é a Debian Latest, e a Debian Testing Slim. A Latest tem 114 megas descompactada, e a Testing Slim tem 71.5 megas. A gente também poderia, em vez de images, ter utilizado docker-image-ls. Ele vai mostrar de novo as imagens que eu tenho. Isso aqui é mais ou menos que nem git. A gente tem o comando principal, que é docker, e o subcomando, que é o image. E o subcomando tem várias opções, vários sub-subcomandos, vamos dizer assim, o ls é um deles. Se eu bater aqui o tab duas vezes, eu vou ver os subcomandos que o image tem. Então, nós utilizamos o ls. E o ls tem opções. Se eu colocar ls, e utilizar o tab, desculpa, o tab não. Aqui, para eu ver as opções, eu tenho que usar menos menos help. Eu vou ver as opções que o ls tem. Então, eu posso usar, por exemplo, docker-image-ls-f. É uma possibilidade. Para a gente iniciar um container, e o container vai ser baseado em uma imagem, nós vamos usar o comando docker-run. Nós vamos colocar aqui como parâmetros menos ti. O que é isso? O menos t vai nos dar um tty, um terminal. E o menos i fazer com que ele seja interativo. Ou seja, vai aparecer um terminal na tela. Menos menos rm, eu utilizo isso pouco, mas é quando você quer que o container seja removido se você der stop. Você pode parar a execução do container e voltar a executar o mesmo container. Se usar o menos menos rm, se você parar a execução do container, imediatamente ele é removido. Nós vamos ver isso depois. E agora, nós podemos dar um nome ao container também, se a gente quiser. Se a gente não der um nome, o próprio sistema, o docker, vai dar um nome para ele. Ele tem uma biblioteca de nomes, e ele vai dar um nome. E aí, nós vamos dizer qual imagem nós queremos, o id da imagem. Eu tenho que mostrar isso que eu não mostrei. E o que a gente quer executar nesse container, barra bin, barra bash. Eu vou dar um exemplo com o docker run menos ti, número da imagem, barra bin, barra bash. Eu não vou usar nem o menos menos rm, nem o menos menos name. Mas antes disso, como eu falei, eu tenho que mostrar aqui o id da imagem. Docker images. Vocês vão ver que cada imagem, ela tem um repositório, que é da onde ela veio. Então, lá do docker hub, o repositório lá dentro chama Debian. E a tag, testing slim. E ela tem um id, é um id único que identifica ela, que é esse aqui. Então, é isso que a gente vai fazer. Lembrando que isso aqui são imagens. Agora, nós vamos criar o container. Docker, ficou errado. run menos ti, a imagem, vou usar a tag em slim, barra bin, barra bash, que é o que eu quero executar. Enter. Nisso, vai ser criado um container, e esse aqui é o número do container. Veja, essa aqui é a identificação da imagem que o container vai usar. Essa é a identificação do container. E eu estou dentro de um container agora. se eu fizer, por exemplo, eu tenho no meu sistema, eu tenho mcedit instalado. Se eu fizer um mcedit aqui, vai dar comando not found. Como a imagem é mínima, ela vem sem as listas de pacotes. Se eu fizer um apt-get install mc, ele vai dizer que não conhece. Por quê? Porque eu não tenho as listas de pacotes aqui dentro. Eu teria que fazer primeiro um apt-get update. Agora, ele vai baixar as listas de pacotes. E é isso. Não ter essa lista, que ela é relativamente grande. É o que faz a imagem ser pequena. Por exemplo, ela estava com 71,5 MB. Se a gente fizer um du-sh na raiz agora, a gente vai ver que foi para 95 MB depois desse comando apt-get update. E agora, eu posso fazer um apt-get install mc, que ele vai instalar o mc aqui dentro. Eu vou instalar o nano, que é mais simples, não tem tantas dependências, está instalado. Então, agora, se eu executar aqui um nano, eu tenho um nano, antes não tinha. Eu não mostrei isso, mas não tinha. Então, isso é um container. Ele está rodando em cima daquela imagem. Só para vocês terem uma ideia, eu vou pegar outra aba aqui e vou inicializar outro container em cima da mesma imagem. Então, docker run, nossa, estou errando sempre isso. docker run, menos ti, o nome da imagem que eu quero, deixa eu pegar aqui a imagem, que eu não fiz um ls antes, deixa eu ir para a terceira aba. docker images, então, vou pegar a mesma, barra bin, barra bash. Pronto, eu tenho um outro container. Veja, o número desse container é esse, começa com 65 a meia, e o outro, começa com 96 d3. Então, são containers diferentes. Ah, e notem que se eu executar nano aqui, comando not found, eu teria que fazer um apt-get update, mesma coisa. Mesma coisa que eu fiz antes, e apt-get install nano. Então, aquilo que eu fiz no outro container, não foi escrito na imagem, a imagem continua íntegra. Vamos operar agora um pouco no terceiro terminal, já que o primeiro e o segundo estão rodando imagens. Estão rodando containers, aliás. Se eu usar o comando docker container ls, eu vou ver quais containers estão sendo executados. Se eu colocar um menos a, eu vou ver quais estão sendo executados, e quais existem, mas estão parados. Eu vou ver tudo, todos os containers com menos a. Então, se eu fizer um docker container ls, eu tenho aqui dois containers sendo executados. Eu vou diminuir o terminal, só para ver como é que seria o comando de verdade, ele ocupa uma linha só. É assim, desse jeito. Por isso que, ficou meio bagunçado. Eu vou mostrar, apesar da letra estar miúda, eu vou mostrar aqui o que aconteceu. Nós temos a identificação do container, a imagem que ele está rodando, se no vídeo for possível ver, aqui a imagem é a mesma, o comando que cada um está executando, e quando foi criado, um minuto atrás, cerca de um minuto atrás, e três minutos atrás. Status, os dois estão up. E os nomes? Olha, ele deu o nome automaticamente. O primeiro foi Love in Burnham, e o segundo foi Competente, Panagata, algo assim, creio que seja isso. O Docker, ele contém uma biblioteca, né, de nomes, e se você não der o nome do container, ele coloca o nome que ele bem entender. Para sair de um container, a gente pode usar o comando Stop, já mostro daqui a pouco, mas a gente também pode utilizar Ctrl D ou Exit. Se eu apertar Ctrl D, ele escreve Exit e sai do container. Agora, esse container está parado. Se eu fizer aqui, de novo, o container LS, só vai aparecer um, porque eu tenho um executando e um parado. Para ver, inclusive, o parado, eu tenho que botar menos A. e nós vamos ver com menos A que um deles está escrito aqui, se for possível ver, que nós saímos dele. Ele está parado. Eu vou usar esse terminal que ficou livre para executar um novo container, só que agora eu vou usar aqui o menos menos name igual a teste. Vai ser o nome do container. em cima da mesma imagem. Bom, se eu fizer um docker container LS-A, nós temos agora três containers, dois sendo executados e um parado. E tem um cujo nome é teste, que foi o nome que eu dei agora. Eu vou de novo aumentar essa tela para que a gente possa visualizar melhor. Se eu fizer aqui um LS-A, o que vai acontecer? Aqui nós temos o container ID, que é a identificação do container, cada um com o seu número. A imagem que ele está rodando, são três containers rodando a mesma imagem. O que cada um está fazendo, o comando, barra bin, barra bash. Quanto tempo foi criado? O status, dois rodando e um parado. na próxima linha, nós temos as portas que estão vazias. Nós podemos ver lacunas. Aqui tem uma lacuna, aqui tem outra, aqui tem outra. Porque um container, quando sobe, ele pode subir abrindo uma porta TCP ou UDP, porque dentro dele pode estar rodando, por exemplo, um Apache. E aí, ele pode ter, inclusive, IP próprio, esse container. E aí, a gente pode colocar um Apache para rodar dentro de um container segregado com o IP próprio, porta própria e chamar o serviço, inclusive via rede. E finalmente, nós temos o nome. Então, está aqui o nome de cada um dos containers. Como eu já falei antes, a gente pode sair de um container dando Ctrl D ou escrevendo exit ou dando o comando stop. A gente vai dar stop em cima do ID do container. tem o mesmo efeito de um Ctrl D. Então, vamos pegar esse primeiro que está rodando. Está aqui o ID dele. Lembrando que esse é o ID do container e esse é da imagem. E aí, nós vamos dar docker stop em cima do ID dele. E ele está parado nesse momento. Acho que ele estava no primeiro terminal, não. Ele estava no segundo. Está aqui. Na verdade, ele estava no segundo em segundo plano. Nós demos um exit e... Não, foi esse daqui de agora. Realmente foi esse aqui de agora. Que esse exit vem daquele stop lá. E se a gente... É o 9963. Está aqui. 9963. E se a gente fizer um LS, a gente vai ver que temos dois parados e um rodando. O que está rodando é lá o do primeiro terminal. É esse aqui. bom. E nós podemos voltar a rodar um container que está parado com start menos aí. Esse aí ele é o... a opção que vai nos dar o... a interatividade. Ele vai rodar em primeiro plano abrindo o terminal comigo. então eu vou pegar e vou fazer um docker start menos aí em cima do id do container. Então, por exemplo, vamos pegar um que esteja parado aqui. Esse daqui. Ele está parado. Vamos para esse terminal daqui. Eu vou fazer o seguinte. docker docker start menos aí e o número do container. E eu estou dentro do container de novo. Se eu não coloco aí, vamos sair dele de novo, ctrl-d. Se eu não coloco aí, ou se lá no run eu não coloco o ti, o que vai acontecer? ele vai iniciar em segundo plano. Vejam. Olha lá. Eu continuo no meu prompt original. O container existe. Se eu fizer um docker container ls está ali. O container existe. O 99639 está ele aqui. Ele está up. Mas ele não está em primeiro plano. Eu não posso interagir com ele por enquanto. se isso acontecer de eu não colocar o ai aqui ou o ti aqui é um container por exemplo para ficar em segundo plano ele tem um serviço inicializa junto com a máquina e fica em segundo plano. Não te dá terminal. Você pode obter terminal utilizando o attet que aí você vai entrar diretamente no container. Então vamos fazer aqui. o número que nós usamos foi esse. Já vou aproveitar o mesmo comando. E pronto. Eu estou dentro do container como pode ser visto aqui no prompt. Se eu fizer um ls eu estou lá dentro. Se eu executar um nano vejam que a gente já entrou e saiu desse container. Não acontece nada porque esse foi o último container que eu criei e eu não instalei o nano. Mas eu vou sair dele vamos fazer um container ls ls-a e esse é o 9963. Nós temos outro parado que é o 65. Então eu vou dar um start nele pelo modo tradicional com a i e aí nós entramos nele ele estava parado e se eu fizer um nano ele executa. Vejam que apesar de estar parado ele mantém tudo que estava rodando e etc. Mesmo que você desligue o computador e ligue de novo o container vai existir. Um outro comando que a gente pode utilizar é o comando docker ps que tem também a possibilidade de usar o menos a nele. Então se a gente fizer um docker ps desculpa eu fiz dentro do container vamos para aqui para o terceiro terminal se a gente fizer um docker ps a gente vai ver os containers que estão rodando aqui up e up e menos a a gente vai ver inclusive os que estão parados olhando assim não tem diferença nenhuma do comando docker container ls é realmente não tem é a mesma tela mesma coisa se eu fizer aqui um docker container ls menos a o resultado é o mesmo e aí vocês perguntam mas então qual a diferença é que o ps vejam que quantidade de coisas que eu tive que escrever aqui o ps ele é um comando que mostra isso e é rápido de escrever já o comando docker container ele tem vários subcomandos nós usamos o ls mas se eu colocar o docker container e dar dois tabs vocês vão ver que ele faz várias outras coisas não só isso então cada um usa como quiser os dois comandos vão fazer a mesma coisa só que esse daqui tem muito mais subcomandos uma outra coisa que dá para fazer é o rename de um container então vocês lembram que os containers um eu dei nome mas outros dois iniciaram com o nome que foi dado pelo próprio docker então está aqui os dois nomes eu posso renomear o container então se eu pegar o id dele e colocar docker container desculpa rename o id dele e o nome que eu quero é outro teste por exemplo e fizer aqui o ls vocês vão ver que ele foi renomeado então mesmo que eu não inicie o container com menos menos name eu posso alterar o nome dele isso é uma operação bem interessante e o docker rm ele pode remover um container que esteja parado o container tem que estar parado por exemplo esses dois aqui estão executando vamos pegar esse daqui se eu fizer um docker rm número do container ele vai dizer que eu tenho que parar o container antes de tentar remover então vamos fazer aqui direto a operação de stop e aí vamos fazer o rm agora o container foi removido se eu fizer aqui o container ls-a nós vamos ver que só existem dois containers um deles foi removido uma outra operação que é muito interessante é o docker commit que a gente pode gerar uma nova imagem em cima do que está rodando agora no container por exemplo vamos pegar aqui um dos containers vamos ver nós temos um que está rodando que é esse daqui ele executa nano executa o número dele é esse daqui eu posso fazer um commit para gerar uma imagem em cima do status dele atual ou seja essa imagem vai ser uma nova imagem que já vai conter o nano por exemplo então isso é feito assim eu faço docker commit o número do container o nome que eu quero debian por exemplo na verdade isso aqui não é nome isso aqui o termo correto é repositório mas vamos chamar de nome mesmo posso botar o que eu quiser debian novo por exemplo e ainda posso colocar uma tag vamos botar debian nano e a tag vamos colocar a data de hoje 2019 10 21 que é no caso a data que eu estou gravando esse vídeo e dando enter ele vai gerar uma nova imagem se eu fizer um docker images nós vamos ver que nós temos uma imagem que é debian nano com essa tag e ela já tem um número próprio dela eu posso o tamanho está aqui eu posso inclusive desligar o computador ligar de novo que a imagem vai estar dentro do docker então é um comando interessante porque você pode pegar uma imagem básica bem básica preparar para alguma coisa colocar algum sistema lá dentro por exemplo e compartilhar com pessoas fazer o commit e compartilhar com pessoas o docker images é um comando já mostrado só estou relembrando porque a gente vai precisar agora então como nós acabamos de usar ele mostra aqui as imagens que nós temos e aí com o docker rm a gente remove o container com o docker rmi esse e de image nós podemos remover uma imagem ou o docker rmi e o número da imagem ou a id da imagem ou o docker image rm tanto faz rmi é mais fácil por exemplo essa última imagem que eu criei se eu fizer um docker ela não pode estar sendo utilizada por nenhum container se eu fizer um docker rmi em cima dessa imagem ela está deletada se eu fizer aqui um docker images novamente ela não existe ela era a primeira ela não existe mais o deba nano como eu já falei tem que estar não pode ter nenhum container rodando a imagem por exemplo se eu pegar aqui esse container slim que tem essa imagem slim que tem container rodando ela mesmo que o container esteja parado se existir o container a imagem não é removida então docker rmi e a imagem ele vai dizer aqui que a imagem está sendo usada pelo container e dá o número do container aqui então não dá para remover tem que parar o container antes tem que liberar da imagem tem que remover o container na verdade parar o container remover o container e aí remove a imagem e outra coisa que dá para fazer é a gente trocar aqui o repositório e a tag de uma imagem nós temos aqui o image id e o novo nome de repositório e tag então docker tag faz isso se a gente pegar por exemplo essa latest vamos pegar aqui que a gente não está usando inclusive docker tag a imagem e agora nós vamos colocar aqui o nome dela é debian latest a gente pode colocar debian old por exemplo dois pontos é teste e se a gente fizer um docker images a gente vai ver que está aqui debian old teste notem que nesse caso aconteceu um fenômeno nós temos também a debian latest e os dois as duas tem a mesma a mesma o mesmo id o que acontece é que na verdade nós acrescentamos um novo repositório e tag um novo nome para essa imagem aqui então no caso a gente poderia remover essa de cima essa de baixo digo se a gente fizesse um no caso da imagem um docker rm rmi no caso em cima dessa tag as duas serão removidas mas a gente pode fazer em cima dessa id digo mas a gente pode fazer em cima do repositório tag então o que acontece nós vamos remover estes nomes mas a imagem continua existindo com esse nome seria basicamente isso daqui um docker rmi debian dois pontos latest e aí se nós fizermos um images vejam que a imagem aqui era esta ela continua existindo mas com o nome de debian old dois pontos test e a outra foi removida não a imagem e sim a tag uma operação muito importante é essa que eu vou mostrar agora como a gente copia alguma coisa que está no sistema operacional para dentro do container ou de dentro do container para o sistema operacional a gente vai usar docker cp docker copy então nesse caso eu vou pegar um arquivo que eu tenho que é o bar root barra teste jpg e vou jogar no nome do container dois pontos o local o path vejam que se for na raiz tem que colocar a barra é diferente por exemplo do comando scp que dois pontos já vai jogar na raiz já vai jogar na raiz não já vai jogar no diretório home do usuário mas aqui no caso eu tenho que dizer obrigatoriamente para onde eu quero copiar então vamos ver eu vou pegar aqui um container que esteja rodando esse aqui está rodando vamos fazer um ls vejam a raiz dele o número do container é esse então vou fazer um docker copy barra root teste jpg para o container dois pontos barra raiz ok voltemos no container ls está aqui teste.jpg vamos renomear esse teste jpg para teste traço dois jpg e agora eu vou copiar de dentro do container para o meu sistema então vai ficar assim ó copy da raiz teste traço dois jpg para tmp pronto se eu fizer um ls menos l barra tmp teste dois jpg ele existe então isso foi uma cópia do sistema para o container não dá para fazer cópia com o comando cp entre containers tem que passar pelo sistema porque os containers por uma questão de segurança eles tem que ficar isolados um do outro então não permite contato com o outro a não ser via rede aí sim se você colocar um ssh dentro de cada um a servir do outro cliente abrir as portas tudo aí tudo bem mas direto via sistema não um comando muito interessante também mas que requer muito cuidado é esse que eu vou mostrar agora digamos que você queira remover de uma vez todos os containers que estão parados você vai criando container um atrás do outro reiniciando o sistema os dias vão se passando você está com preguiça vai deixando daqui a pouco você tem 30 containers que não interessam mais e você quer remover todos que estão parados você pode usar o comando container prone então se eu vier aqui docker vamos usar o ps menos a vejam eu tenho um parado e eu tenho um rodando vamos criar uns containers aqui docker run menos ti e vamos usar essa imagem aqui barra bin barra bash criou vamos sair vamos criar outro vamos sair e vamos criar mais um vamos sair se a gente fizer agora o docker ps menos a nós temos um rodando e quatro parados então se eu fizer um docker container prone ele está dizendo que vai remover todos os containers parados yes estão lá um, dois, três, quatro estão listados aqui se a gente fizer o ps só tem um agora os outros foram removidos esse é um comando que tem que ser usado com cuidado porque não tem volta se você por acaso está com um container parado que você precisa dele e removeu acabou a mesma coisa vai acontecer com as imagens se você quiser usar remover todas as imagens que não estão associadas a um container que esteja parado ou rodando é porque a imagem é diferente vamos lembrar para você remover uma imagem ela não pode estar associada a nenhum container nem mesmo parado então você quer remover todas as imagens que não estão associadas a um container ou parado ou rodando tanto faz você vai usar o docker image prone esse eu não vou demonstrar porque eu tenho imagens paradas que me interessam eu não quero mexer nelas e para remover esse aqui é o destrutivo para remover todos os containers parados todas as imagens não associadas a um container limpar o cache você vai usar o docker system prone menos a então vai levar todos os containers parados todas as imagens que não estão associadas a um container que esteja rodando e ainda limpa o cache nós podemos fazer um tipo de execução de container chamado execução privilegiada o que é isso? quando o container é executado de forma privilegiada ele tem acesso a todos os dispositivos que estão lá no barra dev da máquina real até agora eu não mostrei isso mas do jeito que a gente está executando os containers eles têm alguns limites quanto ao acesso aos dispositivos da máquina real a execução privilegiada vai nos dar outras possibilidades também como por exemplo alguns recursos a mais de kernel esse tipo de execução só deve ser utilizado em caso de necessidade porque o container realmente vai ter mais poderes e por exemplo digamos que ele esteja rodando um serviço e disponibilizando isso numa rede se por um acaso o serviço foi invadido o container tem acesso um acesso mais poderoso vamos dizer assim a máquina real hospedeira isso pode nos trazer algum problema a opção que nós vamos usar para fazer um container privilegiado é a opção menos menos privileged no comando run e aí o container inicio em modo privilegiado é apenas essa opção aqui nessa posição ou pode ser antes do menos ti também eu vou demonstrar aqui eu vou fazer um container antes da forma normal que a gente vinha fazendo até agora e eu vou usar a nossa imagem que contém o nano instalado barra bin barra bash ok estamos dentro do container se eu fizer um ls barra dev por exemplo eu só tenho acesso a esses dispositivos que estão aqui tá eu queria mostrar também um ls barra proc que eu não mostrei antes e olha aqui eu tenho um proc por isso que a gente vai falar disso quando a gente fizer a jaula a gente não vai se importar a gente não vai se preocupar em gerar um barra proc lá dentro da jaula de empacotamento tá mas em suma o que mais nos interessa agora é o resultado do barra dev eu vou sair desse container e vou fazer um outro na forma privilegiada e agora eu vou fazer um ls barra dev e vocês podem ver a diferença nós temos agora acesso a todos os dispositivos que existem na máquina real então em alguns algumas operações pode ser que a gente tenha que usar o modo privilegiado para fazer algumas coisas principalmente se a gente tiver por exemplo operando algum recurso especial em rede querer rodar um serviço lá dentro alguma coisa assim bom nós temos também a possibilidade de exportação e importação a gente pode salvar e carregar uma imagem ou a gente pode exportar e importar uma imagem qual é a diferença salvar e carregar a imagem você vai pegar uma imagem e transformar ela em arquivo esse arquivo agora está na sua mão você pode dar para alguma pessoa ou subir para o docker hub no caso do do exportar você exporta o container que está rodando e tudo que tem dentro dele por exemplo os pacotes que você instalou e tudo mais só que a exportação gera uma imagem então o resultado final vai ser sempre uma imagem a diferença é que o salvar e o carregar que é o save e o load vão pegar uma imagem e vão extrair de dentro do docker e te dar a imagem em formato de arquivo e o exportar ou importar que é o export e o import vão pegar a imagem que está rodando em um container e vão pegar vai pegar essa imagem todas as suas modificações feitas dentro daquele container e vai te dar um arquivo ou importar um arquivo ok então vamos ver aqui vamos fazer o save de uma imagem é feito assim se a gente fizer um docker images vamos pegar por exemplo a teste em slim está ela aqui basta fazer docker save número da imagem e para onde a gente quer barra tmp tem a opção menos o também de output mas o desvio já serve vamos colocar aqui container 1 por exemplo conte 1 só para exemplificar pronto se a gente fizer um ls menos lh no tmp conte 1 a gente tem um container de 72 megas aproximadamente ele tinha 71,5 arredondando da 72 e o load é utilizado para carregar a imagem você simplesmente vai fazer docker load o nome da imagem e ele vai carregar se você fizer um docker images você terá a imagem vamos fazer aqui se eu fizer um docker images vamos tirar a imagem antes essa de 71,5 mega para a gente não não ter problema é a teste em slim eu acho que tem container utilizando vamos ver docker rmi e o nome da imagem então nós vamos ter que parar esse container aqui docker vamos parar ele aqui ele deve estar em primeiro plano está aqui ctrl d vamos remover o container vamos voltar para cá fica mais fácil docker rm porque mesmo mesmo parado vamos tentar remover aqui ele vai dizer que está sendo utilizado pelo container parado 65 e tal então a gente tem que fazer um docker antes de remover a imagem tem que remover o container mesmo parado e agora nós vamos remover a imagem removemos se a gente fizer um docker images ela não existe mais e agora vamos fazer um docker load buscando no tmp eu salvei agora que eu estou vendo desculpem eu fiz uma coisa errada aqui no vídeo que eu salvei com o nome de container 1 não é container 1 é uma imagem eu não estou salvando a partir de um container desculpe se eu causei confusão esse nome está errado mas agora já foi está aí então era uma imagem não era um container vamos carregar está sendo carregado e se eu fizer um docker images o problema é que na hora que eu carrego o load não tem um parâmetro para dizer qual o nome de repositório e de tag não existe esse parâmetro então agora para dar um nome nós temos que usar o docker tag então vejam que ele estava sem nome nós vamos pegar aqui a imagem e dizer debian dois pontos testing slim por exemplo e agora com docker images eu tenho lá o debian testing slim ok bom agora sim nós vamos exportar o container peço de novo desculpa pela confusão se a gente fizer um docker container ls-a ou ps-a a gente vai ver que não tem nenhum container rodando aí mesma coisa ls-a ah é porque o container também tem o ps eu posso usar o ps direto aqui então vamos colocar um container no ar vamos pegar aqui a testing slim de novo vamos abrir esse container aqui docker run menos ti e barra bin barra bash não tem o nano apt-get update isso vai elevar o tamanho do container para 95 megas mais ou menos a gente viu antes e agora nós vamos fazer um apt-get install nano e nós temos nano e agora eu vou pegar o número do container e fazer o export o export é simples é só colocar o container desviando lá para o nome que a gente quer então vou pegar esse aqui terminal que está livre docker export lembrando que save é para imagem export é para container export do container para barra tmp vou botar container nano por exemplo e ele vai exportar todo o container se a gente fizer um ls-l barra tmp container nano vamos botar um menos h aqui a gente vai ver lá que ele tem 88 megas na hora de importar a importação de container é um pouquinho diferente a gente vai dar um cat o nome é .tar que a gente geralmente coloca porque o formato que foi gravado lá fora é .tar esse foi um erro meu aqui também nas duas demonstrações sempre coloca .tar no container para você saber que aquilo é um tar então nós vamos fazer um cat nome do container pipe docker import esse menos vai pegar tudo que está vindo do cat e aqui no comando import a gente consegue dar um nome e uma tag então vamos lá cat tmp container nano pipe docker import traço e agora nós vamos dizer que é um deb e vou botar a tag nano e ele começou a importação ele me deu um número de container que vai ser o 3e5a09 então docker images lembrando que quando eu exporto um container eu gero uma imagem quando eu importo eu estou importando uma imagem tá então ficou aqui ó deba nano 3e5a tudo mais então inicializar esse container que tem 88 megas então vamos lá docker run menos ti vamos colocar aqui o número do container barra bin barra bash inicializou o container 2a 3b etc nano executou porque aquela o container está rodando agora em cima de uma imagem que contém nano bom como é que a gente vai construir uma imagem deba para poder usar no docker o docker ele utiliza um mecanismo próprio para construir imagens mas nós não vamos entrar nesse assunto no nosso caso a gente tem um atalho para fazer o que a gente precisa no deba o processo vai ser simplificado porque a gente pode utilizar o debut strap e o método de importação do docker então com o debut strap a gente gera uma imagem inicial aquela primeira imagem sem configuração nenhuma importa isso dentro do container a gente cria um ambiente de empacotamento de acordo com o guia que é existente em debanet.com.br que quem está acompanhando as aulas de empacotamento desde o início conhece esse documento vou mostrar aqui a gente vai em debanet.com.br e está aqui o guia rápido de empacotamento e é onde ensina a fazer a jaula aqui nessa página então a gente vai construir a jaula a gente só vai ignorar essa parte aqui de criar um barra proc no etcfs tab e fazer o mount barra proc e aqui embaixo nós vamos tirar também essa linha o resto é quando a gente tiver é fazendo a jaula é como está aqui no documento por quê? porque o docker ele utiliza o barra proc já existente no sistema mas por enquanto a gente está só por aqui nessa parte de cima que é justamente a construção da jaula inicial com o debootstrap então voltando a gente na verdade a gente já passou dali daquele ponto que eu mostrei a gente cria a imagem inicial com o debootstrap como eu já falei importa no container e cria um ambiente de empacotamento de acordo com o guia tomando cuidado como eu já falei vou repetir de ignorar a parte do barra proc e aí a gente cria a nova imagem exportando a partir do container tem aqui a observação para o barra proc que eu já falei na prática é isso que vai acontecer a gente vai fazer um debootstrap seed que é o unstable no tmp jaula seed criou-se o diretório jaula seed se a gente quiser medir o tamanho tá aqui aí a gente vai fazer esse tar aqui um tar-c maiúsculo barra tmp barra jaula seed o que esse c maiúsculo vai fazer ele vai fazer com que o tar opere dentro desse diretório e lá dentro nós vamos com c minúsculo fazer uma compactação de tudo que está lá naquele ponto naquele local naquele diretório e o resultado que sairia na tela nós vamos jogar para o comando docker import gerando assim uma base seed então por enquanto nós só fizemos o debootstrap e geramos uma base seed com a data atual no caso aqui eu tenho uma data de próxima de quando eu estava gravando o vídeo ou de quando eu fiz os slides eu gravei esse vídeo uns dias depois olhando o docker images a gente vai ver que existe essa base seed aí nós vamos colocar essa imagem no ar dentro de um container com docker run e nós vamos chamar de jaula esse container em cima daquela imagem agora sim nós vamos partir para configurar a jaula vamos fazer toda a configuração ou seja lá no guia nós já saímos dessa parte estamos entrando aqui configurando toda essa parte aqui mais esse lado e aí nós vamos fazer no final um docker commit da nossa jaula nós vemos o nome de jaula dando agora o nome de jaula seed e a data como tag e aí fazendo um docker images nós vamos ter uma imagem da nossa jaula seed então isso aqui já é uma conclusão o docker é uma ferramenta útil no empacotamento e poderá se tornar uma nova opção para você é possível criar ou baixar e manter várias imagens diferentes como seed stable etc para uso imediato você precisou de uma jaula está ali é só carregar no docker a imagem e fazer o container e é possível obter imagens de releases muito antigas como lane caso você precise disso então tem repositórios para isso de imagens antigas inclusive é lá no docker hub é possível fazer um deployment rápido de qualquer imagem ou cópia da mesma o que nos dá uma forma de termos sempre uma jaula limpa porque você vai ter a imagem carrega num container faz todo o processo de empacotamento dentro do container você já instalou um monte de coisa mas a imagem continua limpa quando você carregar um novo container a imagem vai estar sem nenhuma modificação e é isso que nós tínhamos para essa aula na próxima aula aula 2 nós vamos fazer um reality show onde eu vou mostrar na prática como fazer o empacotamento utilizando o docker vamos usar também git gbp até lá